No reino da justiça Nós somos missionários do amor que Deus nos traz Juventude missionária, inquieta e solidária Juventude missionária, inquieta e solidária Nós temos nossas mãos e os corações abertos Pra no momento certo fazer o amor brilhar A fé nos enriquece, servindo a gente cresce Aos pobres excluídos queremos nos doar Juventude missionária, inquieta e solidária Juventude missionária, inquieta e solidária O mundo nós sonhamos sem muros, sem fronteiras Sem ódio, sem barreiras, sem preconceito e dor A terra mãe cuidada, a vida respeitada Culturas dialogando e revelando seu valor Juventude missionária, inquieta e solidária Na rede da irmandade, na juventude em festa De Deus se manifesta, a graça com paixão Unidos com Maria, fiéis a cada dia Alegres celebremos nossa vida em missão Juventude missionária, inquieta e solidária 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 Juventude missionária, inquieta e solidária